Oqueo Support Clinical Strength é uma fórmula completa que reúne um conjunto de nutrientes relacionados à saúde ocular. De referir, a vitamina A, envolvida na formação de rodopsina que permite a visão noturna. A vitamina E, com o seu grande papel antioxidante, tal como a vitamina C, o selênio e o zinco, mas sem faltar as vitaminas de complexo B, cuja deficiência pode elevar as concentrações de homocisteína, que pode explicar a degeneração macular. Sendo o combate ao stress oxidativo tão importante, o reforço desta fórmula com chá verde, grinha de uva, mirtilo, ácido alfa-lipoico, L-glutationa e até bioflavonoides cítricos, torna-o uma arma contra os radicais livres. Existem dois carotenoides protagonistas nesta fórmula, cuja importância se deve ao facto de protegerem a mácula, não só atuando como antioxidantes, como protegendo-a dos raios ultravioleta, a luteína e a ziachantina. Extraídas da flor da calêndula, pela flora gelado ou uma marca patenteada que garante a sua qualidade. Existem dois carotenoides.